Oi gente, aí ó, Vicente aqui, aqui ó, dois aqui, um aqui, e o papai tá ali no quarto do Teté fazendo um curso. E eu sigo aqui, né, ó, que que aconteceu, Vitório? É? Que legal, e como é que foi? Foi legal? Foi legal? Não, não coloca a mão na câmera. E aí, Vitor, tudo certo? Tudo certo? Tá tudo certo aí? É? Tá tudo certo, Vitória? E tá tudo certo, Valentim? É? E, Vitor, tá tudo certo? Fala lá o Vitor, ó, Valentim. Ó, ó, espiá. Ei, não faz assim. Ei, os seguidores não gostam que tu faça assim. Né? Daí, ô, ô, Vicente, o que é que tem que fazer? Escrever e falar. Só? Deixar o like. Ah, e o que mais? Ativar o sininho. Ah. E compartilhar com o cachorro. O cachorro? O bagaio. Ah. O gato. Ah. O bisneto. Ah. E... E um macaquinho. E pra onça? O bolo lá. Ah, e pra onça, marro lá. Não, o bolo lá. Ah, ó, ó, ó. Tá, Vicente, agora filma aqui pra mim, pra pessoal ver a situação. Vem, Vicente, filma aqui. Mas outro virar. Não, fica muito certo. Ó, só não coloca a mão na câmera, como você vai. Olha aqui, gente, a situação. Eu comecei a filmar pra vocês e olha aqui. Vieram tudo ao meu redor, né? Né, ó, churumela? O churumela. É, ele sabe. Dez. 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 Tchá. 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 Cadê o Tchá? Tchá. Ah, tá ali. E cadê o Vitório? Cadê o Vitório? E cadê o Valentim? Tchá. Ah, tá aqui. Ô, Valentim, cadê o Tchá? Tchá. Tchá tá ali. Cadê o Vitor? O Vitor tá aqui. E cadê o Vitório? O Vitório tá aqui. E cadê o Tchintin? Cadê o Valentim? Não, o Valentim. Cadê o Valentim? Não, esse é o Vitor, né? Esse é o Vitor. E o Valentim? O Valentim tá aqui. Tchaleu, gente. Vitório, cadê o Vitor? Ô, Vitório, cadê o Vitor? Esse é o Vitório. E cadê o Vitor? Tá aí. Ô, Vitor, cadê o Valentim? Cadê o Valentim, Vitor? E cadê o Vitório? Cadê o Valentim? Olha, filma, filma, Valentim. Filma, velho. É? Então, faz aqui, né? Tem que sorrir aqui, né? O quê? Não, não faz. Ei, tô te pedindo pra não fazer. Não, não faz assim. Ah, o Valentim tá valendo. Ó, ó, espera aí, Valentim. Valentim, faz carinho no Vitor. Faz carinho. Isso. Um abraço. Um abraço no Vitor. E um abraço no Teté? Um abraço no Teté. Abraça no Vitório. Vou abraçar o Vitório. Abraça o Vitório. Um abraço no Teté. Ó, abraço no Teté. E carinho? Carinho no Teté. Ah, no Vitório. E lá no Vitor, um carinho no Vitor. No Vitor No Vitor Não faz assim, filho E o abraço no Vitor O abraço no Teté Não, o abraço no Vitor, não confunde ele O abraço no Vitor Vicente, não puxa ele assim O abraço no Vitor No Teté E o abraço no Teté O Teté, né E a chula Cadê a chula A chula Não, Vicente, a chula Tá, agora deu E a chula, cadê a chula Ah, tem gente que levantou aqui no meu copo Pra fazer a chula, não consegui filmar Vitor, faz a chula Ó, vamos fazer assim Coitada da vizinha Ó, Valentim Faz carinho, não é no Vitório Não, no Vitório Olha, no Vitório O Vitor fez O Vitor Não, Vicente Eu não empurrei ele Empurrou, filho Filho, tu não pode ser assim Tem que deixar ele fazer naturalmente Aí, ó Dançando a chula Não, gente Não faz Não, Vitório Não faz assim Foi ele Eu não empurrei agora Né? Eles já tomaram banho Não quiseram jantar É, esse aqui Deu um tapaço na colher E saiu comida pra tudo que é lado O Vitório O Vitório até deu E aí, Vitor Ô, Vitor E aí, Vitor E aí, tudo certo? Tudo certo contigo aí, Vitório Tá tudo certo? Valentim Não, Vicente Não dá pra ele Coloca na chula dele Esconde Valentim Você não pode tomar isso Meu filho É o Valentim Vá, né? Não é bá É o Valentim Não, tem que falar o nominho deles Direitinho, Vicente Que foi? Então, tudo tem Sônia e não quer se entregar Né? Como é que foi a escola, Valentim? Uou Legal? Uou Como é que foi a escola, Vitor? Uou Como é que foi a escola, Valentim? Uou Ô, Vitório Como é que foi a escola? Como é que foi a escola? Foi legal? Foi legal a escola, Valentim? Foi legal a escola, Vicente? Ô, Vicente Como é que foi a escola? Não tão legal Não tão legal? Por quê? O que que não... Hã? Além do joelho Ralou o joelho E o outro? Deixa eu mostrar o outro Ó, o outro também tá roxo Eu não sei o que que ele inventa Né? Ó, ó, mãe Vamos no cavaleiro? Pra mostrar o que tu sabe do cavaleiro Vamos no cavaleiro, então Ó, mãe A gente vai mostrar como se ir no cavaleiro Ai Eita 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 Ai, 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 ai Meu Deus do céu Fugiu, pujiu Sente, segura muito bem ele Ele se joga, hein Não segura só assim pela roupa, meu filho Larga, meu filho Não faz assim, não faz Por favor Não, então abaixa Ai Ai, meu Deus do céu Ó, agora, olha aí, ó Daí esse aí quer Valentim, não tem como, tá? Tadinho Papai estudando E mamãe bagunçando O que é isso? Eu vou lá ver Uma Pronto, não Fica aqui nessa perna, Vitório Ai, gente Assim, ó É uma confusão Porque daí o Vitório Ó, eu tô com um aqui Que é o Vitor E daí o Vitório queria vir aqui também Aí eu queria que ele ficasse aqui nessa perna Mas ele não quer ficar só ali Então ele voltou pra cá Olha ali Figuras, né? Eles tão caindo de sono, gente Só que não querem se entregar Né? Não quer se entregar E é isso aí, gente Papai estudando Mamãe bagunçando Neguri 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 E eu vou ver se eles Se entregam Pra dormir Então, pessoal Tchau Como diz papai Deixa o papai Deixa o like aí, ó Likezão pra nós Curtem os nossos vídeos Deixem seus comentários E até a próxima Vamos dar tchau Dá tchau, Valentim Tchau Manda beijo, Valentim Aqui, ó Pra cá Manda beijo pra cá Manda beijo, Vitório Ih, ele mandou um beijo Só que eu não consegui filmar direito Então tchau Ó, o Vitor tá mandando beijo aqui Vai, Vitor Dá tchau pra pessoal Manda beijo Manda um beijo Beijo Tchau, galera Até a próxima